Comissão do silêncio Estou conto, perto de sigilos Eu não fui ao exultor O impacto social está demarcado A engrenagem suporta o que está acontecendo Estruturas travadas Quem alicerce o trepado O impacto social está demarcado A engrenagem suporta o que está acordado O tempo que escorre A engrenagem suporta o que está acontecendo A brigar Matriz da dominação Recorrente da verdadeira violência Queroína replica Passo a passo cada lição Aprendida O impacto social está demarcado A engrenagem suporta o que está acontecendo Escravizar O impacto social está demarcada A engrenagem suporta o que está acontecendo O impacto social está demarcada O impacto social está demarcada A espelha Viva A espelha Efeito Da própria criação Da fábrica A crise da dominação E foi o seu destino E foi o seu destino